olá tudo bem gente eu vim hoje fazer torta de maçã a torta clássica francesa chamada de tarde tartan e eu vou mostrar a maneira mais tradicional camponesa e a maneira e uma receitinha um pouco mais contemporânea já que não é feita com massa amanteigada é feita com massa folhada muita gente só conhece a versão com massa folhada ela acaba sendo mais fácil de preparar fica mais reta mais bonita ea versão com massa amanteigada fica mais quebradiça mas ela é a clássica ela é original ela é aqui as bisas faziam em casa enfim quando tinha muita fruta e é isso pra fazer a tarde tartan é eu vou começar com mais simples a mais simples é com massa folhada eu vou usar massa folhada pronta hoje a gente já ensinou a fazer massa folhada aqui no canal e como nós temos um vídeo só sobre massa massa folhada se você quiser ver e fazer a sua massa folhada em casa assista porque não é difícil de fazer mas aí a gente não vai parar para fazer isso senão nosso vídeo vai ficar muito longo a gente vai usar massa folhada pronta hoje porque o objetivo é o preparo da tarde tartan da torta de maçã clássica francesa é uma torta deliciosa uma delícia de tomar com sorvete acho que é melhor jeito de comer para essa receita então que vai massa folhada pronta a gente vai usar 800 gramas de maçã e vamos fazer um caramelo com manteiga e açúcar para esse caramelo nós vamos utilizar 150 de açúcar e 60 de manteiga e só a gente são esses ingredientes são 300 gramas de massa folhada é exatamente o que tem aqui e ainda vai sobrar que depende um pouco do tamanho da sua assadeira é isso que a gente precisa beleza para torta camponesa a receita é a mesma gente olha só a gente vai usar 300 gramas de massa só que massa amanteigada uma massa de biscoito esfarelenta vamos utilizar 800 gramas de maçã a mesmíssima quantidade vamos utilizar 150 de açúcar e 60 de manteiga tudo igual a gente vai fazer um caramelo com açúcar e manteiga que é esse aqui e aí a gente vai colocar as maçãs na forma tudo igual a massa de cima é que muda para essa massa aqui a massa de cima da torta camponesa a gente vai fazer uma massa sucre é uma massa manteigada de fazer biscoito açucre é uma que tem mais açúcar vai ficar mais gostosa na composição da torta ela também doura bem então fica bem interessante a gente vai utilizar 250 gramas de trigo 160 gramas de manteiga sem sal 80 gramas de açúcar refinado e mais ou menos 30 gramas de gema eu pus duas gemas aqui deu 38 gramas praticamente 40 gramas porque uma gema padrão tem 20 gramas então esses três gramas a mais não vão estragar sua receita então eu deixei as 20 gramas as 38 gramas as duas gemas inteiras aqui tá bom não são duas são oito gramas a mais beleza muito bem já falo da massa vamos começar com o preparo das assadeiras para o preparo das assadeiras a gente vai fazer o caramelo primeiro e como as receitas são iguais eu vou fazer junto gente e depois eu vou pôr meio em cada lugar enquanto o caramelo fica pronta já falo com vocês sobre a assadeira vocês já viram tarde tartan já ouviram falar vocês aqui é é uma torta clássica mas eu acho que quem não é do mundo da gastronomia acaba porque não é até o nome é complicado é mas é uma torta de maçã onde tudo é feito numa num tapa só na mesma poderia ter a gente vai fazer numa panela e vai despejar na assadeira mas isso aqui é uma frigideira que perdeu o cabo tá vendo exato tem cozinhas que tem aquelas frigideiras de cabo de metal de inox elas são todas de inox aí a gente faz a própria salteze que toda cozinha tem uma salteze para saltear as coisas é uma frigideira então nessa frigideira a gente derrete o caramelo já põe a manteiga interrompe a cocção vira um caramelo mais macio que é o que a manteiga vai fazer no nosso caramelo ali a gente já deposita as fatias de maçã tanto faz descascadas ou com casca e por cima disso põe a massa nessa própria sadeira já vai para o forno nessa própria frigideira então é tudo num tapa só aqui exatamente exatamente é uma torta simples pensa acho que em casa a gente procura fazer isso né simplicidade enfim é e dá pra fazer esse caramelo com creme de leite ou manteiga qualquer um dos dois vão dar vão dar um gosto mais de toffee mais de doce de leite e ele vai ficar mais macio assim sabe vai ficar mais cremoso é bem gostoso então tanto faz manteiga ou creme de leite a gente vai ter o mesmo resultado e é isso eu tinha uma frigideira que perdeu o cabo ea gente está usando em casa na minha casa justamente pra porque a frigideira é super boa sabe a gente está utilizando ela pra assar coisas então ela é o ideal para fazer a tarde está tampa que o cabo dela era de plástico daquele material de cabo isso aqui eu não sei o nome desses materiais sabe um tipo de plástico então não dava pra ir pro forno agora ela vai então vou fazer nesse formato e também vou usar uma assadeira de fundo falso que permite tranquilo é mais fácil gente é mais fácil não é mais fácil mas é mais seguro que a gente utiliza a sadeira de fundo falso porque às vezes às vezes depende do tanto porque assim ó a gente vai fazer um caramelo e vai por a maçã e vai por a massa em cima depende de quanto você deixa assando esse caramelo às vezes queima no fundo igual aquelas tortas quando a gente faz torta com geleia no recheio a geleia ferve tosta e queima fica meio de quando esfria aquilo vira uma cola biscoito que vai geleia que assa demais também acontece isso se o caramelo grudar na na forma de fundo falso é mais fácil de desenformar é por isso que eu prefiro a de fundo falso tá bom então é isso temos duas assadeiras aqui deixa eu olhar para o meu caramelo para não bobear também ainda nem começou a derreter então vamos continuar com ele aqui e é isso pessoal não precisam tá nem nada nessa forma aqui quando o caramelo derreter eu vou colocar a manteiga das receitas eu vou depois de pronto eu vou dividir o caramelo nas duas formas então deixa eu já pôr a manteiga toda junta mas é isso tá eu só tô fazendo junto porque não fazia sentido fazer em duas vezes já que o preparo é um mesmo ficamos todos nós aqui mais tempo desnecessariamente bom muito bem agora é só aguardar o caramelo como a gente já vai fazer a tarde tartã eu vou pedir para o turnê pegar uma tábua atrás ali dele enquanto a gente tá esperando o caramelo ficar pronto eu vou fazer uma coisa que eu consigo prestar atenção ali que é cortar a maçã eu vou fatiar a maçã já estão lavadas higienizadas e secas vou tirar a semente eu prefiro essa aqui até tava meio querendo estragar mas tem gente que faz até com a semente que faz até com a semente eu não curto muito tá eu tiro se a gente fizer assim ó você jogando isso aqui aqui o açúcar tá começando a derreter pessoal pausa aqui na maçã porque o caramelo tá dando ponto olha só qual é o cuidado aqui ele tá ainda não terminou de derreter vocês estão vendo que ele tá opaco aqui é porque ainda tem açúcar em cristal dica importantíssima o açúcar ele continua cozinhando para ele atingir essa cor ele tá 145 graus é mais que 100 graus é muito quente então seguinte tire antes do fogo igualzinho eu estou fazendo e mexa para a gente ver se ele termina de derreter fora do fogo mesmo com o próprio calor dele porque dessa forma eu tenho um caramelo claro isso é uma coisa importante porque como a tarte tartel vai ter que assar se o caramelo for escuro demais ela queima fica horrível ficou de caramelo amargo não é bom então deixa o caramelo bem clarinho tá essa é uma dica importantíssima mesmo que tem alguns cristalzinhos ainda de açúcar gente não tem problema tá tudo legal tá derretido ó tá jóia é o que a gente precisa eu vou jogar agora a manteiga da receita sessenta gramas de cada receita já que aqui dentro tem duas receitas de caramelo duas de açúcar e olha como ainda tava quente a diferença com a manteiga ou com o creme de leite mas principalmente com a manteiga é que ela é uma gordura o açúcar tende a enrijecer mas ele não endurece fica duro igual quando a gente joga água em cima do caramelo né vocês estão vendo eu joguei sem muita pressa eu tô incorporando aqui e ele vai se derreter olha não só ele ficou completamente ele tá pastoso até porque ele não tinha nem derretido completamente eu vou voltar para o fogo agora e vou mexer o o mínimo necessário até isso aqui homogenizar bom pessoal olha só nosso doce de leite que fica aparecendo um doce de leite tá pronto então eu vou despejar metade e mais metade vamos olhar juntos aqui comigo se vocês acham que tá na metade vamos distribuir igual para os dois acho que já deu né restinho aqui então e ó me preocupei falei pra vocês da importância da gente fazer esse caramelo bem claro né pra gente não ter problema dele cozinhando depois espalha ele aqui na sua assadeira ele vai forrar o fundo igual aquele bolo de abacaxi que a gente já soltou aqui pra vocês já está no ar né pessoal que a gente vê as edições feitas e aí eu fico sem ter certeza que está no ar eu vejo o vídeo depois de editado antes dele ir para o ar então aí eu não consigo saber já está no ar feito então vocês sabem que fica lindo né embaixo a gente protege a fruta muito bem se fosse fazer um bolo também daria ok aí a gente vai só continuar agora cortando as maçãs o tamanho da maçã é importa mas ele não é fundamental tem gente que faz com a massa só cortada ao meio assim é muito comum a tarte tartã ser só a maçã descascada cortada ao meio muito comum ela vai inteirinha assim e eu vou fazer com fatias mais grossas mas eu vou começar deixa eu deixar uma uma separada da outra eu vou começar com as fatias mais finas só pra poder nivelar depois eu ponho as mais grossas sim a gente pode colocar de molho numa água com ácido o ácido vai impedir que ela oxide só que é uma oxidação mas isso aqui demora é é muito rápido que acontece só que a gente já tá com ela pronta já terminei a massa então tipo eu já vou montar mesmo por isso que eu não me preocupei em fazer uma água com ácido mas seria uma água com ácido que a gente faz para deixar essas frutas que você tem muito amido batata é o amido que oxida em contato com oxigênio é uma reação química pera maçã batata que tem muito amido acontece isso vinagre ou limão qualquer ácido vou colocar aqui vou começar com aquelas pequenininhas que eu separei e como essa é a parte que vai aparecer eu vou colocar assim ó fica fica bem bonito delicioso agora eu vou cobrir com a espada de com o resto da maçã, gente. Eu vou colocar toda a maçã da receita. A Tornan perguntou sobre a acidez. Tem que ser umas gotas só de ácido na água. Quando a gente coloca muito, dá até gosto. A maçã meio que absorve, fica com gosto. Não é legal. Aí você coloca nas gotas e não precisa lavar depois ou precisa lavar? É bom lavar. Lá, lavar ajuda. Ó, pessoal, a gente vai apertar aqui pra ela ficar mais nivelada possível e essa pode ser a da massa qualquer. Eu vou fazer essa ser a da massa folhada que já está pronta e a gente já não se preocupa mais com ela. A massa folhada pronta, ela vem congelada, deve ser mantida no freezer, mas quando você vai usar você tem que levá-la pra geladeira. pra você poder fazer isso aqui, ó. Abrir ela. Mas se ela ficar, se você lembrar, de à noite, você já deixar ela na refrigeração, já resolve. Já é tempo suficiente. A gente não vai despediçar nem um pouquinho dessa massa. Vamos ajeitar ela em cima da nossa tarte tartan. O que sobrou aqui a gente pode fazer palitinhos, comer ou fazer empadas ou biscoitos que a gente queira. não se preocupe com isso aqui, a massa folhada vai crescer as folhas, ela vai sumir e é bom que ela tenha alguns furinhos, alguns espaços pra respirar durante o processo de cocção. Você não precisa se preocupar em passar gema com água, aquela mistura que a gente chama de egg wash, pra deixar mais dourado, porque isso aqui não vai aparecer. Você vai servir ela ao contrário, a gente vai virar ela num prato pra servir. Então agora é realmente só ela ir pro forno. A outra que a gente vai montar, eu vou cortar as maçãs e a gente vai fazer a massa amanteigada agora juntos e isso vai demorar um minuto e vinte segundos. Vamos ver? Não tudo, né? Só a massa. Cortar a maçã demora mais que isso. Eu vou deixar isso aqui pronto assim. E vou guardar. O bolo lá, Tati, que tá aqui dentro do barro, gente. Te dó. O caramelo já secou, ó, tá tudo bem. Ó, que macio. Parece um doce de leite, né? Deixa eu pôr o dedo também pra ver. Põe. Tá quente, ele sabe que tá quente. É um exercício de paciência, do início ao fim. O que é isso? É pra guardar na geladeira, pra gente não jogar fora e não desperdiçar. Eu já tô desperdiçando as pontinhas aqui. Como essa aqui eu já vou cortar em quarto. Deixa eu tirar daqui. Ops. Ao meio e ao meio. É, aí já fica mais rapidinho. É, aí já fica mais rapidinho. É, vamos a dança. Também fica bonito. Ó, que chique que isso aqui tá ficando. Não desperdiça mais, acho que desperdiça até menos. É uma ótima maneira de fazer. Ó. 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 Eu vou cortar aqui só o necessário Mas eu acho que vai dar certinho Só o necessário pra cobrir, eu ia dizer Pessoal, tô vendo aqui, ó A melhor maneira de cobrir esse centro aqui Tão vendo? É isso que eu tô buscando agora, nesse exato momento Uma boa maneira de cobrir o centro dela Nada disso vai aparecer, tudo isso tá lá embaixo Mas enfim, a maçã vai soltar água Quando cozinhar, vai misturar com caramelo, enfim Aí o resultado vai ser ótimo Agora sim, pessoal, terminamos Vamos preparar a massa manteigada pra cobrir a torta E aí eu vou fazer ela no processo contínuo Eu vou explicar pra vocês e vou fazer de uma vez só Porque se eu tiver que parar pra falar não demora um minuto e vinte Aí eu perdi a aposta Forma da torta pronta Com açúcar Com manteiga O caramelo com manteiga E as maçãs Generosamente dispostas aqui Pra gente fazer a massa manteigada A gente tem dois métodos tradicionais A cremagem e a sablage A cremagem, parte de um creme E no final a gente mistura a farinha de trigo Por quê? Porque a farinha de trigo, em contato com o líquido Ela desenvolve o glúten E é o que a gente não quer desenvolver Pra essa massa ficar crocante e soltinha Se a gente sovar em excesso A gente vai fazer com que ela desenvolva o glúten Mas ela só desenvolve o glúten em contato com o líquido Então se eu misturar A gordura Com a farinha Com o açúcar A farinha não tem glúten Não desenvolve glúten Porque não teve líquido pra ativar Isso só vai acontecer a hora que eu jogar os ovos Então, a massa manteigada só fica Só começa a ter risco de passar do ponto sovando Quando tem o líquido Se eu começar assim, com os secos Esse processo chama-se sablage Se eu começar a bater os cremes com o açúcar E por último entrar a farinha É a mesma coisa A farinha só entrou em contato com o líquido no final E é isso que me importa É nesse momento que a farinha entra em contato com o ovo Que não pode ficar sovando, sovando, sovando em excesso A gente já fez outros vídeos aqui no canal A gente já gravou torta de limão A gente já gravou também Torta de frutas do bosque Que é a torta linser Com massas no tipo amanteigadas E a gente mostrou várias formas de preparar uma massa amanteigada Agora eu vou fazer ela na batedeira Porque poderia ser na mão Simplesmente uma farofa com a ponta dos dedos Com a manteiga gelada e a farinha Junto o açúcar e por último o ovo Ou faz uma pasta com a manteiga A gema e o açúcar na mão E outra farinha por último Tudo dá certo Tá bom? Eu vou fazer na batedeira Porque outra vez aí eu fiz recentemente Na mão Então hoje vai ser na batedeira A gente vai fazer um processo Chamado sablagem Sabo, beio, beio, delanoso Secos da receita Misturadinhos Sablagem Manteiga da receita Vamos ligar a batedeira com um batedor de raquete E a gente vai misturar até essa manteiga virar uma farofa homogênea com essa farinha Quando virar uma farofa homogênea, eu vou jogar o ovo É rápido, mesmo fazendo em velocidade baixa E a hora que eu colocar isso aqui não é só rápido, são segundos Vamos começar Tava voando muito, eu vou pegar um paninho e eu vou cobrir esse começo Poderia ser aquele protetor, só pra não voar muita farinha Velocidade baixa Já acabou Pessoal, olha que mágico, quantos segundos deu? Alguém marcou? A gente não cortou, olha isso, farofa de farinha e manteiga Agora, voltamos pra cá E vão os ovos Presta atenção em quanto tempo vai bater E aí, pessoal? Ficou tudo distribuído homogêneamente Parece que ela não tem liga, mas ela tem, quer ver? Ó, tão vendo aqui? Cês tão vendo aqui dentro? Tá mostrando, pessoal? Beleza, olha só Vou pegar essa parte aqui, ó Bem farinhazinha, tá vendo? Ó Bem soltinho, ó Gente, já tem liga, é já o que a gente queria Só que como eu vou forrar toda essa forma É melhor que ela fique solta assim Então, amassar e não fazer a bola toda Facilita agora Este processo de preparo aqui, ó Olha isso E aí, pessoal? Ó Olha onde vai dar a liga na sua massa Pensa se isso aqui vai ficar soltinho E quebradiço Ou se não vai Que lindo, gente Que lindo Eu não, ó Poderia abrir um pouquinho Pra não ter risco de fazer bolha Mas não vai fazer bolha Tá muito soltinha pra isso Tá? Agora Forno pras duas Vai demorar de trinta e cinco a quarenta minutos Em forno médio Cento e sessenta e cinco graus A hora que estiver pronto É a hora que a massa tá dourada Tomando cuidado Pra não deixar caramelizar demais A sua maçã Por isso que o forno brando Vai ser o ideal Se fosse só questão da massa A gente assava cento e oitenta Mas tem caramelo embaixo Então tem que ser uma temperatura Mais equilibradinha Beleza? Forno pra elas E a gente vai se ver Quando isso aqui estiver pronto Põe o turnê pra trabalhar Eu acho que é uma boa, né, gente? Nossa tarde tartar tá pronta O turnê vai tirar pra nós Uhul Aí, daria pra tirar com a mão, assim Fulmoso Não importa Você vai usar a luva nas duas mãos Porque se escorregar Você tem como apoiar com a outra Gente, olha que linda Bom Qual é o cuidado? Ela ferve Como eu comentei A gente consegue ver Que o caramelo não queimou Não passou do ponto E aí, assim A massa tá bem assada, ó A folhada tá em folhas Tá crocante Tá pronta A amanteigada também Tá bem douradinha Tá crocante Tá pronta Essas duas poderiam assar mais? Poderiam Elas poderiam assar Mais uns 10 Talvez 20 minutos Elas poderiam dourar um pouco mais Mas assim Ela não tá crua Ela vai tá gostosa E maravilhosa De consumir Da mesma forma E não tem risco Da gente Torrar essa maçã A maçã fica Tem bastante calda aqui, ó Dá pra ver aqui nessa aqui Que tá bem líquida A maçã solta a água dela No cozimento É natural Que isso aconteça Pegou o vapor Saiu pelo buraco O vapor é muito mais quente Que o produto em si Queimou Esse dedo Então assim Dá pra ver, ó Tá vendo? Bom, enfim A maçã solta a água Isso é uma calda Que faz parte da torta Então a gente não vai jogar fora A gente vai deixar agora Ela baixar a temperatura A hora que ela ficar morninha A gente vai desenformar E comer Ela também pode ser servida quente Ela também fica muito saborosa quente A dica é Não deixe gelar Tá vendo esse açúcar Que caramelizou aqui, ó? Se você deixar gelar Isso aqui virou uma cola O caramelo mais duro Do que o que a gente fez E aí você não vai conseguir virar Então assim Não é pra desenformar ela Fervendo Mas também não é pra desenformar ela Gelada Vamos deixar ela atingir Morna Ou temperatura ambiente, ok? É isso É só aguardar um pouquinho A gente já vai provar Essa delícia Olha só que beleza isso, gente Tá morna Ó, morna É quente Mas é um quente, ó Morna Que eu posso pegar De boas Aqui também Essa tá um pouco mais fria Eu achei Mas essa aqui Manteve mais a temperatura Vocês viram que o caramelo Foi o mesmo E teve comportamentos Totalmente diferentes Num tipo de assadeira No outro tipo de assadeira E também em relação A massa Que às vezes absorve Um pouco de umidade Eu vou pegar uma faca menor Pra gente desenformar As nossas tortas de maçã A clássica Tarte tartan francesa E ver que gosto E que cara ela tem Já comentei com vocês Que é uma Eu vou desenformar Primeira, mas Arrepiante Eu vou pôr nesse prato maior Arrepiante por quê? Porque essa aqui Feita de massa Amanteigada Ela tende a quebrar Mais facilmente Então ela é um pouco Mais difícil Da gente trabalhar Mas ó Primeiro vamos passar A faca aqui Pra gente ter certeza Que ela não tá grudada E aí é só virar, gente A gente tem uma forma De fundo falso Pra isso Pra não dar trabalho Pra gente Ó Virou Nem vai precisar Do fundo falso Eu acho que ela já saiu Mas eu não tenho certeza Não saiu bem não Então vamos lá A gente comentou Que isso podia acontecer Né, pessoal? Deixei todos avisados Ó Um aspecto bem rústico Mas ainda assim Ficou bem bonita A arrumação dela Eu vou pegar Todo esse caramelo Que tem gosto De doce de leite E cheiro, gente Isso aqui tem cheiro De doce de leite Com maçã Que é esse caramelo Meio toffee, né? Essa coisa meio De doce de leite mesmo De macio Que a gente fez Com caramelo E manteiga Que emelação Leva esse Me dá um paninho Pra eu não sair daqui Muito obrigada Pra gente Desinformar a próxima A próxima Não tem fundo falso Mas Como o universo Ajuda todos Vocês não sabem Que duas coisas Incríveis aconteceram A primeira foi a presença Da Bia Que vai vir aqui Falar com a gente Já vão conhecer ela E a segunda Foi o fato Dessa torta Tá bem mais líquida Ó Tão vendo a caldinha aqui? Essa não tem fundo falso Mas também eu acho Que ela não vai grudar Já que ela tá bem mais líquida A caldinha Então acho que a gente Não vai ter problema com ela A Bia Que vocês vão conhecer Daqui a pouco Gente É engenheira de alimentos E ela veio Participar da degustação Dos nossos doces Afinal vocês perguntam Quem que come tudo? Às vezes é só o turnan Às vezes a gente tem Algum convidado E hoje a gente tem Uma convidada especialíssima E ela tava me explicando A questão Do escurecimento da maçã Justamente o que a gente Falou neste vídeo E eu soube Que eu falei besteira Eu falei coisas erradas Porque não é o Almido Responsável Pelo escurecimento da maçã A pessoa que é responsável Por isso A Bia vai contar quem é Turnan Põe lá Me dá um paninho Pra deixar a mesa bem linda Pra chamar a Bia Aí você vai lá na frente Chamar ela por favor Turnan Trouxe ela Trouxe Só que me arrependi Que ela vai comer minha torta A Bia não vai comer toda Oi Bia Vem cá Fica aqui pro pessoal te ver A Bia é engenheira de alimentos Aqui na Unicamp Certo? Isso E aí ela tava me contando Que não é o Amido Responsável pelo escurecimento De algumas frutas e legumes É uma enzima, Bia? É enzima Tô em choque Isso Que é muito encontrada Em vegetais e frutas Aí acontece o escurecimento Enzimático, né? Principalmente quando a gente Rompe as camadas Igual a maçã Quando ela tá com a casca E tudo Ela não tem contato com o oxigênio Correto Então ela não oxida Isso A partir do momento que você Rompe essa camada Ela entra em contato Isso Então as enzimas Polifenol oxidase Geralmente Começa a ativar E aí começa a ter Esse escurecimento enzimático Tá E o ácido interrompe isso 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 tá correto Eu não falei besteira nesse ponto Isso Por isso que a gente geralmente Usa a vitamina C Encontrada em suco de laranja Ou suco de limão Pra interromper Essa reação das enzimas Na fruta ou no vegetal Porque a vitamina C É antioxidante Óbvio Eles vendem pra gente Vitamina C E falam É antioxidante Eu só penso na minha pele Nem sei Que resultado isso vai dar Na minha pele Bia Mas eu penso na pele É isso mesmo Mas o resultado é óbvio A gente consegue ver isso Na comida E eu não tinha pensado nisso Ai Bia Você chegou numa ótima hora E vai provar agora Isso aqui pra gente Nossa A melhor parte Bia A gente fez torta de maçã E essa torta É uma torta tipo rápida É uma torta clássica francesa Chamada Tarte Tartan A torta mais comum Camponesa É essa que fica mais rústica Que é a feita com farofa Eu acho ela mais gostosa Ela é feita com a massa manteigada Com a massa sucrê Que é uma massa que a gente sova pouco Porque a gente quer que ela fique Crocante e quebradiça É a massa usada em biscoitos É aquela que a gente toma Todo o cuidado do mundo Pra que não desenvolva glúten As duas foram cozidas Num caramelo Com manteiga Que é um toffee Assim Um tipo de caramelo Menos só caramelo Fica meio doce de leite A maçã é depositada inteira Com casca ali E o cozimento dela É no forno Junto com a massa Então a maçã foi crua lá Eu vou servir as duas Pra você E a gente vai Olhar elas juntas E vai provar Enfim, né Aqui então É a massa amanteigada É a massa crocante Deixa eu pegar aqui Ó Deixa eu ver Não dá pra mostrar muito, né pessoal Não dá pra ver tanto a massa Quanto a gente tava vendo lá Bia Pode ficar à vontade Se você quiser provar Eu vou cortar um pedaço Pra mim também E aí você fala pra gente O que você acha O que você achou do sabor Enfim, né Eu gosto da parte Onde tem mais massinha Porque eu acho que Mas aqui dá pra ver Essa fatia dá pra ver Ó Tá vendo a massa aqui? Ela tá bem assada Bem crocante Ficou uma camada Bem legal de massa E o que eu tava explicando Quando eu tava fazendo É que quando a massa é bem assada Ela fica um biscoito Então na verdade Isso aqui é um grande biscoito Com maçã Né Fica gostosa Ela não fica com aquele gosto De massa crua Pelo menos não é pra ficar Tá perfeito, hein Não, não Tá perfeito Não tá doce demais Tá na medida certa Não é doce demais, né Não É a quantidade de caramelo Que a gente coloca Não é tão grande assim E a maçã É uma fruta meio neutra, né Fica bem leve Bem gostosa Uma delícia, gente A gente tá comendo Aprovado, viu A gente tá comendo morna É uma sobremesa Que pode ser servida assim Pro inverno Com sorvete em cima Nossa Tá vendo, gente É automático Quando eu falei Que dava pra comer com sorvete Foi antes da gente servir Você nem tava aqui Você nem viu Eu não sabia É automático É perfeita pra comer com sorvete Maravilhosa Eu vou comer só massinha Maravilhosa Muito boa Bom Você come o quanto você quiser Eu vou parar esse pedaço Por aqui Deixa eu não comer A fatia criatura Você acha que vai faltar pra você? Ele come todo o resto das coisas Então assim Ele acha que vai faltar pra ele É muito egoísmo De uma pessoa só, né Essa daqui É uma mais prática A gente faz com uma massa folhada em cima Tá? Então a diferença basicamente é essa Mas ficou diferente também na coxão É o mesmo caramelo E foi legal a gente ter feito junto, né? Pro pessoal ver que deu diferença Talvez no tipo de panela Que assou mais lentamente Eu acho que foi a espessura da panela Que fez assar mais lentamente E aí o açúcar não caramelou tanto Esse aqui caramelou mais E secou Essa não deu tempo de secar Ficou uma calda mais fina Tudo influencia assim também A espessura A panela O cozimento Porque A gente vê lá A condução Do calor, né? Fica diferente Então Quando passa pro alimento Também fica diferente O cozimento E tudo mais Sim A gente já teve também uma vez Um convidado falando sobre isso Esse tipo de coisa Os metais, né Que acompanham as panelas Também interferem, né? Então a espessura O tipo de metal Se é de ferro Se é de alumínio, né? Aqui a gente fez Numa frigideira Numa soltese Grossa sim E esse aqui A gente fez numa assadeira dessas Comuns de bolo Fininha Mais rápido O calor transmite mais rápido É Então Fica diferente Vamos ver essa Veja o que você acha E você pode opinar Qual que você acha mais gostosa Menos gostosa Qual que é mais legal Isso aqui tá mais difícil de partir A massa folhada Umedeceu mais Vamos ver Tá maravilhosa também Gostoso, né? Eu sou do doce, né? Você gosta muito, muito? Nossa Eu sou formiguinha Maravilhosa Pena que eu acho Que eu devia ter assado Um pouco mais, gente A massa folhada Não tá tão crocante Quanto deveria Mas o sabor É o que a Bia falou O sabor é bom É gostoso A maçã é leve E é isso Se você quiser comer Com creme de leite batido Com chantilly Se quiser pôr um pouco De canela De açúcar Enfim Vai ficar tão bom quanto Bia, muito obrigada Por ter vindo Eu que agradeço Obrigada mesmo Se você puder vir numa próxima Falar mais pra gente Sobre essas reações Eu sempre falo Todo mundo fala Nossa O canal é muito legal Você se aprofunda Eu falo Gente, eu me aprofundo tantinho Até onde eu sei Mas a gastronomia Me leva até aqui O engenheiro de alimentos Vai lá Sabe mais Então se você puder Voltar numa próxima A gente vai Que bom Então tá Gente, maravilhoso Aprovado A gente vai continuar Comendo aqui E eu espero que vocês Façam a experiência De fazer Essa torta tão deliciosa Uma torta linda Que vocês podem servir Pra qualquer pessoa Qualquer convidado Muito rápido e fácil Aproveita então Um beijo Até o próximo vídeo Aí a gente pode Comemar um pouquinho Se a gente gostou Um beijo Obrigada.